E agora o nosso assunto é política. Voto Mais está disponível para você no portal ND Mais e aqui na segunda, na quarta e na sexta, a Maga Estopassori fala para a gente como está essa movimentação política. Boa tarde, Maga. Boa tarde, João. Com esse frio, que é frio só aqui, né? Na política não tem nada de frio. Mas antes de falar sobre temperatura, eu vou te mostrar o único lugar do mundo onde um segundo é uma eternidade. Pode rodar. Mas, por enquanto, a gente segue acompanhando tudo o que eles vêm fazendo nesse momento da eleição. Esse é o cenário de indefinição. Esse é o cenário de indefinição. Agora, até onde a gente vai com essas incertezas sobre certas candidaturas, Maga? Só até dia 15. Esse é o único lugar, tá? Quando o apresentador demora para voltar para o vivo, porque existe um outro lugar onde cada segundo passa muito rápido, que é nas campanhas, na política. Lá, o tempo está voando, porque falta um dia e meio, porque aqui a gente conta cada segundo, né? Para o fim do prazo dos registros. E em Criciúma, somente quatro candidaturas já estão devidamente registradas. Falta só o Júlio Kaminski, do Progressistas, e o Paulo Ferrarese, do MDB. Mas isso não é uma simples coincidência. É que os dois partidos estão assim mesmo, levando até o último segundo para decidirem. É um cenário onde tudo pode acontecer. Tudo mesmo. Inclusive nada. PP e MDB podem se unir e formar uma chapa conjunta. Podem conseguir a vaga de vice de um dos dois candidatos favoritos, embora essa possibilidade hoje seja muito remota. E podem seguir cada um com a sua pré-campanha, com a sua candidatura própria, que é o cenário de hoje. Ontem, quando o Jorginho Mello esteve em Criciúma para a cerimônia de despedida do doutor Rui Rilse, ele conversou com o Kaminski sobre a possibilidade de apoio à chapa de Ricardo Guidi, mas até o momento a conversa não avançou. O Kaminski e o Ferrarese representam hoje dois dos que já foram os maiores partidos de Santa Catarina, PP e MDB. Mas até agora precisam agir estrategicamente para se recuperar e chegar bem em 2026. Ambos sabem que a eleição em Criciúma será protagonizada por Guidi e Wagner Espíndola pelas atuais circunstâncias políticas. Guidi, candidato do PL, do governador Jorginho Mello, do Bolsonaro. Wagner, candidato à sucessão de Clésio Salvaro. As duas chapas não são pouca coisa não. As outras candidaturas integram um cenário que sabe que cada voto conta. Quanto mais candidaturas, melhor para quem está atrás nas pesquisas internas. Quando nós voltarmos aqui, na sexta-feira, dia 16, muitas destas dúvidas já estarão esclarecidas. E já que nós estamos falando de período eleitoral e ainda em clima olímpico, você sabe qual é o esporte favorito de alguns políticos nessa época do ano? É comer pastel e postar foto na internet. Dá uma olhada nesses que flagramos nessa última semana com o seu pastelzinho na mão. Aí tem o Paulo Ferrares do MDB fazendo essa cara sedutora aí, com pastel na mão, na feira municipal de Criciúma, comendo pastel, cercado ali por outros MDBistas. É animado, né? Está animado, Paulo. Olhando para onde? Para o futuro. Tem mais? Tem mais registro. O clássico, né? O topazio que vive na feira. Esse aí não é bem um pastel, mas é um de tudo, né? Tem de tudo. Parece um pão d'água com tudo dentro. Deixa eu ver quem mais está aí. O que mais a gente tem? O Ricardo Guidi com o seu pastel. Aí são dois, né? O Ricardo e o deputado federal, o Darcy de Matos. Os dois comendo pastel também. O Ricardo olhando para o pastel. Será que vai? Não vai? Vai. Vai o pastel. Quem mais está aí? Para fechar, o Max e a Andréia, a chapa do MDB de Sara, é dose dupla, né? Dois pastéis para aquecer a noite de terça-feira. Esse registro foi de ontem, viu, João Paulo Mestre? Gostasse? Comem pastel, tiram foto com criancinha. Próxima semana a gente vai fazer de criança, então. Agora eles dizem assim, ah, o eleitor existe, gente. O eleitor existe. O eleitor existe, eu não sabia que eu precisava dele. Tu gosta de pastel, Mestre? Verdade. Tu gosta? Um segundo? É. Tá sim, porque hoje tu sabe uma coisa, amanhã não sabe se permanece na política, até amanhã muda. Eu estou mais ou menos como, acho que como eleitor, assim. Eu estou tão interessado nesse assunto, olha aí, eu estou tão interessado nesse assunto que eu estou olhando o que vem agora no programa, porque... Esses foram os segundos mais longos da minha vida, viu, João Paulo Mestre? A definição, bom, até amanhã ainda a gente não sabe nem quem vai ser candidato. Exatamente. Pode ter surpresa de quem vai ser candidato. Nesse momento, são quatro os registrados aqui em Criciúma, falta então o Ferrarese e o Kaminsky. A gente não sabe se a documentação que deu uma atrasada ou se, de fato, na hora H, eles acabam migrando para uma das candidaturas. Pelo voto mais, assim, é mais ou menos regras, tem acompanhado regra geral no Estado. Poucos candidatos, a maioria deixando para a última hora, última, última, última hora. É, porque as conversas continuam, né? Então pode ser que migre um para cá, um para lá, enfim. E essa legislação também é para, como dizem, para inglês ver, né? As convenções terminaram no último dia. Ela parece uma legislação que dificulta o entendimento do cidadão, vamos usar aqui o cidadão comum, que não acompanha a política diariamente. Fica difícil para compreender, de fato, né? Porque para a gente que acompanha todos os dias, fica uma coisa esquisita. Imagina para quem não acompanha. A pré-campanha já começou, ó, não pode pedir voto, só não pode pedir voto. Já estamos candidatos. Entendeu? O que é pré-candidato e o que é candidato? Entendeu? Então, são essas coisas que a gente... É para inglês ver, de fato. Tinha um político famoso lá no Rio Grande do Sul e no Brasil, conheceu o Leonel Brizola, que dizia assim, os interesses, né? Olha os interesses que tem por trás de absolutamente tudo. Verdade. Por isso que a política cai totalmente na desconfiança, né? É. E no desinteresse do cidadão. Então, até sexta-feira. Volto sexta-feira e sexta, primeiro dia de campanha oficialmente. Então, aí... E semana que vem a gente começa uma rodada de conversa com cada candidato, um candidato por dia da semana e a gente vai fazer isso juntos. Um beijo para todo mundo. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Vamos ao que está de pé. Até sexta.